Eu, por acaso, o semestre passado estive a dar aulas e a cadeira que me convidaram foi para dar marketing em TI. E a primeira coisa que eu fiz foi olhar para o conteúdo da cadeira. E, portanto, como eu venho de marketing para tecnologias de informação, achei que o meu contributo ali tem que ser, de facto, a minha experiência do que se faz a nível de marketing e comunicação, hoje em dia, no setor das tecnologias de informação, em Portugal e no mundo, ok? E muito com foco em B2B, porque eram mestrado e aquilo eram pessoas que já estavam a trabalhar em empresas de IT, portanto, B2B, claramente, a área deles. E eu mudei o conteúdo todo da cadeira, todo, praticamente. Portanto, deixei ali as primeiras partes, que de facto são os pilares do marketing, mas voltei tudo para aquilo que, hoje em dia, uma Microsoft faz, uma Autosystems faz. Portanto, o que as grandes estão a fazer e que vêm de boas práticas, mas como faz também uma Corka Morim, que é B2B, ou seja, uma metodologia, que é a tal metodologia de inbound. Qual foi a minha experiência aqui? Para já foi altamente desafiante, porque tive alunos, que é pessoal que metade da turma já estava a trabalhar, portanto, em empresas de IT, em gestão de projetos, mas que não tinham noção de realmente como é que se comunica com a persona, que marketing é que se faz, qual é o pensamento, não tinha nada daquilo. Bom, e o grande desafio aqui foi conseguir que eles saíssem da sua área de conforto. E isto foi uma coisa muito difícil, porque eles não estavam nem para aí virados, não é? Não sabiam, desconheciam. Desconheciam e não percebiam como é que então aquilo se fazia. E quando começas a explicar que isto tem tudo uma lógica e que se tu queres comunicar um produto ou um serviço, tens que entender como é que o vais fazer, qual é o melhor canal e quem é aquela persona que vais... Pois aí já lhes faz sentido, mas eu cheguei, chegaram-me a perguntar, então imagina, se eu tenho um determinado budget para alocar, vou investir em marketing do produto, comunicação do produto ou vou investir no desenvolvimento do produto? Estás a ver? Ou seja, ainda há aquela questão de o produto é que é importante, vou desenvolver o produto. E eu perguntei assim, o que é que te vale desenvolver o produto se depois não estás a arranjar meios para chegar àquela persona? Além disso, estás a desenvolver isto, mas isto vai com matar as dores daquela persona ou não? E portanto, por isto tudo a pensar é realmente um grande desafio das universidades. E o que eu acho que faz muita falta, e as universidades estão muito exigentes a esse nível, estão famintas de ter doutorados, é que muitos doutorados às vezes estão tão embranhados com a sua investigação que ficam à parte do mundo empresarial. E portanto, esta exigência que há tantas universidades de ter os docentes com mestrado, os docentes com doutoramento, tem que haver aqui uma coisa mista. Realmente podem ter tudo isto, mas têm que ter uma ligação ao mundo empresarial e àquilo que se está a trabalhar no dia-a-dia das empresas. Porque claramente, depois, quando estás a formar na parte da universidade estes profissionais, eles estão a chegar ao mercado e não é aquilo que as empresas estão a pedir. Tu hoje, se me perguntares quais são os meus critérios de seleção de alguém, eu já não quero ninguém que saiba de inbound marketing. Eu estou preocupada com as soft skills dele. Ok? Porquê? Porque hoje é marketing digital ou inbound. Amanhã é outra coisa. Mas se ele tiver lá aquelas soft skills, ele vai conseguir rapidamente. E por isso é que surgem as tais academias. Porque cada vez mais, o que acontece é, as pessoas são selecionadas pelas suas soft skills. Porque tu sabes quais são os empregos hoje. Tu durante anos sabias que professor era sempre aquele perfil de emprego. Advogado também. Novas profissões surgiram e outras caíram. E mais vão surgir daqui para a frente. E portanto, tu não sabes o que é que vem daqui para a frente. Agora, estas soft skills claramente têm que ser trabalhadas. E a universidade também tem um papel fundamental nisto. E tu só consegues trabalhar isto se tiveres docentes que estejam ligados também ao mundo empresarial, além do académico. Para conseguirem aí entender qual é o perfil de pessoas que o mercado está a pedir. E conseguires dinamizar isso dentro de uma sala. Coisas como as universidades, as aulas ainda não terem este contacto com empresas. Pôr as empresas a ir lá e irem falar. Isto é muito importante para entenderem a linguagem das empresas. Porque quando sais da universidade, tu nem consegues entender a linguagem de quem te está a entrevistar. E portanto, isto é um papel que é claramente muitíssimo importante. E acho que ainda há um gap muito grande. Muito grande. Entre a universidade, entre as universidades e o mercado empresarial aqui.